Vamos lá para o 14º vídeo do dia. Na 1 está falando sobre a estrutura tridimensional das proteínas. Por que a primeira está errada? Porque a sequência de aminoácidos primeira é linear e não é novelada. As proteínas são compostas, elas têm que ser compostas de pelo menos 23 aminoácidos, podem ser diferentes ou não. As interações são não-covalentes, força eletrostática, interações van der Waals, pontos de hidrogênio, hidrofóbicas, correto. Os 20 aminoácidos que compõem proteínas possuem em comum somente o carbono alfa e o grupo amina. Nossa, deu um... Tem o carboxila junto lá, terminal, lembram? A fotografia aqui representa a esquemática, um processo metabólico citoplasmático. E aí você tem tudo, tudo ocorrendo no citoplasma. Portanto, só pode ser bactérias que não têm núcleo. A astrobiologia, que identifica a molécula orgânica de outros planetas, aponta a importação de aminoácidos por meteoritos. Tais moléculas são de grande relevância para o estudo da vida, pois... são os monúmeros de proteínas, né? Aminoácidos, proteínas. Uma bactéria chamada micoplasma micoides montaram uma sequência de nucleotídeos, que formam o único cromossomo dessa bactéria, que foi introduzida em outra espécie de bactéria. Isso é uma transgenia. Após a introdução, o cromossomo dessa segunda espécie foi neutralizado. E o cromossomo artificial que foi introduzido começou a gerenciar a célula. Por que que isso acontece? Ou, qual que é a importância disso? Possibilidade de sequenciar os genomas. Isso não vai mudar. Capacidade de criação de novas formas de vidas. Utilizando carboidratos e lipídios. Mas você está falando de proteínas aqui. De repente, você pode mutar, mutar e realmente formar uma nova vida, quem sabe, mas não por lipídios e carboidratos. Reprodução em massa da bactéria Capriculum. Na verdade, a Capriculum está sendo só um envoltório ali, né? Você só vai fazer isso se você induzir a mitose. Mas você tem a possibilidade de programar micro-organismos mais complexos. Se você pega uma característica de uma que é mais resistente e coloca em outra, de repente vai ficar mais resistente ainda. Capacidade da bactéria Capriculum expressa suas proteínas? Não, porque o gene é da primeira, que é a micótese. Cinco. Os avanços das tecnologias permitem grandes benefícios à população. Porém, crianças até 15 anos, mesmo que seja a dose de radiação, podem triplicar os riscos de câncer. Todas as células expostas a qualquer tipo de radiação, independente do tempo de exposição, sofrem mutação. Nossa, se fosse assim, a gente estava lascado. A probabilidade de câncer em células expostas a radiação aumenta devido à quantidade de tempo de exposição. Isso é óbvio. Quanto maior a radiação, maior essa probabilidade. Todo exame deveria ser evitado em qualquer circunstância. Existem as proteções, né? Nenhuma das células existentes no cérebro é mielinizada. Meu Deus! Já pensou? Já nasceríamos aí com problemas neurobiológicos, neurodegenerativos. Uma mutação severa foi identificada numa família humana. A sequência de base nitrogenada sem a mutação, que é esta primeira, e a com a mutação sublinhada com uma seta e com o sublinhado estão representadas abaixo. Em ambas as sequências estão em destaque o sítio de iniciação da tradução, que tem que ser metionina, lógico. Ah, tá. Entendi. É essa base aqui só que foi trocada, que é base A pela base G. A base G pela base A. E aí, pede lá. Assinale a opção que corresponde ao ácido nucleico representado e ao número de aminoácidos codificados pela sequência de base entre o sítio de início da tradução e mutação. É claro que é um RMA porque tem o U, e a gente tem que contar trincas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, pede lá. E aí, pede lá. E aí, pede lá. E aí, pede lá.